Pois é, eu estou na rua Mariano Amaro de Oliveira, no bairro São Jorge, em Santa Cruz do Capibaribe, para falar de alguns problemas que existem nessa localidade, tipo postes com lâmpadas apagadas e buracos no calçamento. Vale ressaltar que essa rua é sequência da Avenida Souza Aragão e é uma rua bastante movimentada. Os moradores pedem também a construção de quebra-mola, para amenizar a velocidade dos veículos que passam aqui na rua. Além de lâmpadas apagadas aqui na rua Mariano Amaro de Oliveira, também tem três postes com as lâmpadas apagadas na rua Clóvis Vicente de Souza, que fica aqui próximo. É a rua do antigo bar Calubi. E a população quer providências por parte do poder público. Para falar melhor dos problemas, vou conversar com a moradora Tessi Siqueira, que é corretora de imóveis. De fato, o que está acontecendo aqui na rua? A rua está muito escura, por conta do meu trabalho. Eu trabalho o dia, não tenho tempo de ir para a academia. Eu vou tarde, porque minha academia fecha de 11 horas, já à noite. Então, eu só consegui ir para a academia de 9 às 10. E quando eu chego, está muito escura. A gente tem três postes aqui próximo da minha casa, eu moro aqui. Está muito escuro, fica esquisito, eu moro sozinha. Então, queria que as autoridades competentes vissem essa questão, porque é complicado. A gente chegar, eu tenho o meu veículo aqui, aí pago o seguro e se acontecer alguma coisa, eu vou ficar sem minha moto, porque a rua está escura. Porque se vir algum marginal e se aproveitar aqui, vai acabar levando ninguém ver nada. Faz quanto tempo que você mora aqui? Vai fazer um ano que eu moro aqui e nesse um ano sempre foi escuro. Inclusive, teve um poste aqui do amigo que pegou fogo. Eu postei nos meus stories. A gente acordou três horas da manhã com o poste pegando fogo e eles só vieram, no caso a Celpe, fizeram algum remendo. Mas depois de um tempo, teve outro poste que pegou fogo. Aqui é a mesma rua do Mercadinho, que eu acho que todo mundo sabe que pegou fogo. Então, isso já é recorrente. Então, eu acho que eles vêm e fazem só um paliativo e não resolve o problema. Aí tem que ver com as autoridades competentes como é que vai fazer isso, porque para ficar na escuridão não dá. Pronto, quando eu cheguei nessa casa, ela não tinha a lâmpada na frente. Eu coloco e deixo sempre acesa. Já para ajudar os outros moradores, porque se deixar tudo apagado, é um breu danado. E tem a questão que essa via é bastante movimentada, que é a sequência da Avenida Souza Aragão. Tem um semáforo e não tem quebra-molas, tem muitos buracos também, né? Exatamente. Tem a questão também dessas coisas do saneamento, que às vezes... O saneamento, pelo menos, eles resolvem logo. Mas, assim, desse tempo que eu estou para aqui, eu acho que eu já perdi as contas de quantas vezes ele estoura. Então, assim, é uma coisa que tem que ser feita, porque realmente, foi como você falou, é uma avenida muito movimentada. Caberia às autoridades competentes haver uma questão de assortamento para essa rua, porque realmente é uma via que tem muito acesso para o pessoal que vai para Santo Agostinho, para o Nicaragão. Após conversar com a Tessy Siqueira, eu converso com o taxista José Lito, que sempre passa por essa rua. É uma rua bastante buracada, né, José Lito? Rapaz, nem essa como muitas que eu passo por aí, pela nossa cidade, né? Eu, eu tenho já mais de 15 anos de táxi em Santa Cruz de Caparibe, eu rodo muito, né? Eu tanto rodo pelo táxi, como rodo pelo frete das Casas Bahia. E conheço praticamente rua por rua, buraco por buraco. Uma coisa que eu acho muito deficiente é essas bocas, essas tampas de esgoto do meio da rua, que sempre ela fica saliente, acima do calçamento. Eu não sei se não tem como ela ficar plana com o calçamento. Sempre dá diferença aqui, principalmente na sua rua, Jota. Agora mesmo estou vendo uma ali, ela fica acima. Isso é muito ruim, porque é uma placa de cimento muito forte. Você cair, você pode até se acidentar na cabeça do negócio desse, que ninguém é para cair. Mas você pode cair. Então, eu acho que essas bocas de lobo, como eu não sei se é boca de lobo, né? Essas tampas de esgoto, seria bom que eles, quando fossem botar isso, tivessem um aperfeiçoamento para ficar mais igual com o calçamento, com o asfalto. Muitas vezes o motorista tem que colocar o carro na contramão para passar. Perfeitamente. Às vezes eu venho, principalmente nessa rua aqui, se eu estou olhando, tem umas duas. Antes do sinal, tem outra. Você lava um carro em Santa Cruz, você não tem o prazer de andar com ele na cidade, porque você vai ter que parar ele fora da garagem. Porque se você parar na garagem, ele vai estar só fedendo a urina, a fezes, a esgoto. Então, eu nunca vi uma cidade com tanto esgoto, com problema, como é Santa Cruz de Caparibes. Eu tenho para mim que se o cara pegasse o prefeito de Santa Cruz e dissesse assim, você vai ser prefeito de São Paulo, ia ser difícil de ser o prefeito de São Paulo. Sabe por quê? Por quê? Porque ele não consegue, uma cidade com 100 mil habitantes, ele não consegue botar ela no eixo. Porque eu, com todo respeito ao prefeito, ao secretário, se eu fosse um prefeito, eu seria assim. Meu amigo, não dá não para você ser o secretário de obra da cidade, não. Dá não. Após me der a vaga para botar outro, eu ia botando até um chegar, chegar onde eu queria. É, onde eu queria e a população da minha cidade queria. Após conversar com o taxista José Lito, vou conversar aqui com o seu Luiz, que é morador da rua Mariana Mário de Oliveira. O seu Luiz, a questão aqui também é a falta de quebra-mola, porque os carros passam em alta velocidade, por ser uma rua bastante movimentada. É verdade, aqui não tem quebra-mola, os carros passam correndo aqui, voando. Trabalho dá para atravessar por aqui, de um lado para o outro. Seu prefeito, eu não conheço o senhor, mas cuida da nossa rua, faça quebra-mola, cuida aqui no saneamento, essas coisas. O navio mostra o foco aqui, uma poeira grande. Essa rua é varrida de ano, quando tem a festinha aqui do padroeiro. E quando chove, bastante lama, né? Muita lama, é de fazer nojo, vergonha. Que ele vem aqui, manda a equipe dele vir olhar, fazer bem feito. Está horrorosa aqui essa rua, é triste. E à noite, três postos com as lâmpadas apagadas. É a escuridão aqui, que parece que não mora ninguém nessa rua, nem nessa cidade.